A UFLA representa a concretização de um doce sonho, a que eu me realizei profissionalmente. Muito mais do que orientados, nós somos estimulados a realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, na graduação e na pós, sem esquecer de atender também a comunidade externa. A UFLA multiplica conhecimento. Todos os dias eu venho aqui trabalhar e encontro estudantes e profissionais que desenvolvem suas atividades com excelência, mas também com muito amor. Então fica fácil fazer verdadeiros amigos que compartilham comigo a paixão pelo que faço. Para mim a UFLA foi tudo na vida, foi o primeiro emprego que eu tive. E foi tudo aqui que eu comecei minha família, criei tudo, morei dentro da UFLA também, uns tempos na subsecação. Para mim foi tudo. A UFLA representa a oportunidade de um futuro diferente. Um futuro onde não tenha que passar por tantas necessidades. Um futuro onde eu posso dar uma vida melhor à minha família. Um futuro, como eu sou da área da saúde, dando o meu exemplo, eu posso estar proporcionando um futuro melhor também para outras pessoas. A partir dos meus conhecimentos, dos conhecimentos que eu tenho aqui. Que eu aprendo tanto com os professores e também com faxineiros, anuladores. A gente vê o quanto todos fazem a universidade funcionar de uma forma especial. A UFLA representa a realização de um sonho, tanto na área profissional, como também nos meus hobbies. Porque aqui dentro da UFLA também consegui desenvolver o projeto de dança, que hoje é um projeto consolidado de dança de salão. Além de várias qualificações que eu pude conquistar aqui dentro e formatar esse meu currículo gigante que eu tenho hoje. E eu fico muito feliz por poder participar da UFLA, observar toda essa evolução. E principalmente por estar em uma universidade que é uma das mais conceituadas. A universidade para mim é uma realização de um sonho. Eu aprendi muito aqui com a universidade. E depois que eu vim trabalhar aqui na UFLA, eu comecei a estudar, eu me redescobri aqui na universidade. E eu sou muito grata por trabalhar aqui. É, tem 61 anos que eu estou trabalhando aqui. A UFLA para nós é um espetáculo para tudo, né? Porque a gente dependeu muito deles. Eu realmente visto a camisa hashtag orgulho de ser UFLA. Porque, ai, eu fiquei até emocionada. Desculpa, podemos gravar de novo essa parte? É, eu realmente visto a camisa hashtag orgulho de ser UFLA. Porque eu sempre observo os caloros chegando com olhares inquietos e, às vezes, até assustados. Mas, no final, são formandos com olhares de confiança e gratidão. Então, nesse mês de setembro, eu gostaria de estar parabenizando toda a universidade pelos seus 114 anos. Eu só tenho a agradecer, tenho gratidão. Então, muito obrigada, UFLA. E parabéns pelos seus 114 anos. Parabéns, UFLA, pelos seus 114 anos. Eu tenho orgulho de estar aqui fazendo parte dessa equipe. Eu desejo que a UFLA, muita felicidade, né? Que a UFLA continue sempre crescendo. De vários diretores que vêm passando, né? Que a UFLA cada vez está uma universidade entre as melhores do Brasil e do mundo também. Eu desejo muito que a UFLA continua sempre dobrando a UFLA, né? Ela é tudo pela Lavras, né? A Exalvo antiga já era muita coisa. Mas, depois, melhorou mais ainda. Muito parabéns para todos os organizadores. Porque é uma grande coisa. Nós temos em Lavras. Lavras, Minas e Brasil. Para Lavras, Minas e para o Brasil. Parabéns, Universidade Federal de Lavras. Muito orgulho de ser UFLA. Marisa, Minas e Brasil. the Legenda Adriana Zanotto